Oi mulher, começando mais um vídeo de looks da semana, eu sei que vocês adoram esse tipo de vídeo e eu vou mostrar todos os looks que eu usei aí durante a semana e gente, eu tô falando que eu usei no passado é porque eu esqueci de gravar dia a dia porque geralmente eu gravo, por exemplo, vestir o look ali na segunda já gravo, vestir na terça já gravo mas essa semana não sei o que foi que aconteceu, não sei se é porque tinha muita coisa pra fazer eu acabei esquecendo de vir aqui gravar, até foto de look lá no Instagram, que geralmente eu sempre coloco o look do dia eu tava esquecendo de colocar, mas vamos lá né, eu vou mostrar pra vocês tudo que eu usei de look a look, vou vestir todos, então já coloca o like aqui porque vai ser um troca-troca de roupa gente vai dar um pouquinho de trabalho, mas como vocês gostam muito eu falei, não, vou gravar e deixar aí todas as referências pra vocês, tá bom? então vamos começar com o look de segunda-feira gente, segunda-feira, ah, já introduzindo aqui, tá friozinho aqui, tá pela manhã faz ali seus 10 graus, 9 graus e na parte da tarde fica ali nos 22, então é um, coloca casaco e tira casaco e pra vocês já entenderem né, como é que vai ser aí os looks, vão ser looks mais pro frio e gente, na segunda-feira eu comecei com esse moletom, eu queria um look mais confortável porque segunda eu fui fazer as compras de casa, fui comprar tudo que tava faltando aqui e aí no supermercado né gente, tem que ser um moletom pro friozinho então esse daqui eu comprei lá na Shein, eu mostrei no último vídeo de comprinhas maravilhoso, muito quentinho, porém vocês estão vendo aqui ó, que eu tô com o body na parte de baixo ó, esse body também é da Shein, vocês já viram muito por aqui e eu coloquei ele na parte de baixo porque ele é um cropped e sempre que eu levanto o braço, aí ó, aparece aqui e eu não gosto ainda mais se o vento tá bem gelado né e eu percebi, conforme eu fui usando né, porque eu já usei ele acho que umas 3 vezes que realmente, no friozinho, aquele vento gelado, usar só ele não dá você tem que colocar alguma coisa, alguma blusinha por baixo pra poder né, cobrir aqui a pele e você não passar frio mas esse moletom aqui, ele é um cropped e aí quando eu comprei, eu já sabia que era um cropped mas aí eu fiz essa gambiarra aqui que deu certo e dá pra utilizar tranquilamente tá coloquei com a bolsa transpassada né, um estilo bem despojado, bem casual e tênis branco pra completar esse estilo aqui da produção, do look acessórios no dourado, delicado, nada muito pensado né foi realmente assim, vou no supermercado, vou colocar algo confortável e é o primeiro look que vem, é o moletom e aí gente, durante o dia, eu fui gravar alguns conteúdos, aí eu fiquei no troca-troca de roupa mas o look mesmo que eu usei, na segunda foi esse aqui agora, eu vou vestir o look de teça gente, uma coisa que eu reparei, é que eu uso muito essa blusinha que eu comprei lá na Shein nessa de listras, agora tá bem alta porque é uma peça atemporal né, a gente tá nessa pegada aí mais de recession core né de roupas mais atemporais, então é um tipo de estampa ótima pra se investir porque você pode usar em qualquer época do ano que nunca vai tá fora de moda e aí, o que foi que eu fiz? eu tinha uma reunião nesse dia, na terça-feira então eu quis valorizar um pouco mais aqui na parte de cima e como eu tô em casa né, home office, parte de baixo utilizei essa pantacu, ela tá até amassada aqui uma pantacu jeans e o tênis gente, vocês vão ver muito o tênis nas minhas produções nessa época do ano porque no friozinho eu sempre gosto de ou estar com o tênis ou com a bota preta clássica são os que eu mais uso, a bota de cano baixo eu tenho uma de cano alto também, mas eu uso só no extremo frio e quando eu quero tá um pouco mais arrumada pra algum lugar específico e aí eu coloco a de cano alto mas as que eu mais uso mesmo é o tênis branco e a bota de cano curto e aí gente, eu montei essa produção aqui que eu amo né coisa básica, sem muita informação confortável pra trabalhar aí no home office e o blazer porque tá friozinho mesmo dentro de casa gente, fica muito friozinho eu até acho que na parte da tarde fora de casa é mais quente e você entra dentro de casa e parece ter um ar condicionado ligado, sabe? e aí eu tô sempre assim bem agasalhada mesmo trabalhando em casa então esse foi o look de terça-feira de home office agora vamos pro look de quarta gente, vocês vão perceber algumas roupas minhas amassadas mas é porque eu usei a prova viva de que eu montei essas produções é porque elas estão bem amassadas essa daqui é uma, essa calça olha o estado dela mas o importante é mostrar a produção pra vocês e explicar um pouquinho né gente, eu montei essa produção aqui na quarta-feira porque eu também ia trabalhar em casa na verdade eu trabalho em casa né e como eu ia passar o dia no computador editando conteúdo eu falei assim, quero algo confortável eu até montei essa produção aqui com lá no instagram quem não me segue já me segue lá eu fiz nos stories e eu expliquei cada ponto porque que eu ia escolher naquele look né eu montei o look com vocês e gente, eu comecei pela caixa réu porque eu queria algo que me esquentasse porque tava bem friozinho mas eu também queria algo confortável na parte de baixo uma peça que eu acho super confortável elegante e estilosa é a pantalona essa daqui é da C&A mas na etiqueta fala que ela é uma wide leg só que gente pra mim ela é uma pantalona tá porque ela desce toda aberta e ela é super confortável tem um tecido confortável ela é ótima pro verão porque o tecido dela é uma viscose com poliéster tá então ela é levinha mas também dá pra utilizar no inverno teve até uma dúvida de uma inscrita aqui perguntando sobre que eu lembrei agora como utilizar a pantalona no inverno eu posso montar aqui algumas produções de inverno como pantalona eu vou trazer esse vídeo ainda mas uma coisa que eu uso né pra não deixar de utilizar essa peça que eu uso muito no verão no inverno eu colocar a meia calça por baixo pra ficar mais quentinha na parte de baixo até se possível colocar também uma bota de cano alto na parte de baixo como dá pra esconder né coloca ela por baixo ninguém vai saber que é uma de cano alto e aí as estratégias que eu utilizo pra colocar essa peça no inverno mas como eu tava em casa eu poderia colocar uma manta nas pernas né poderia ficar mais confortável e aí eu só coloquei mesmo a caixa réu a pantalona pra trazer esse conforto né dentro de casa e na parte da tarde eu tive que dar uma saidinha pra resolver umas coisas daí eu coloquei o tênis né meu fiel companheiro e a essa bolsa aqui pra fazer um complemento aí das combinações dos neutros já falei aqui no canal mas vale a pena repetir os neutros eles combinam entre si então se você tem cores neutras no seu guarda roupa pode ter certeza que você tem uma infinidade de looks e aí ó essa bolsa aqui é uma bolsa que eu também uso muito por conta dessa combinação de neutros e ela entra em muitas produções tá esse foi o look de quarta-feira e agora vamos para o de quinta look de quinta-feira na verdade o look de ontem gente se arrepende mesmo a taça vou falar uma coisa pra vocês ontem eu falei assim resolvi utilizar tentar mais uma vez utilizar o meu mocacinho eu falei muito dele esses dias eu falei assim vou dar uma chance vou usar ele porque já fazia um tempo que eu não usava porque ele é bem desconfortável e aí usei e nesse dia gente foi o dia que eu mais corri pra lá e pra cá fui resolver muita coisa fora sabe coisa de banco coisa de casa enfim coisas pessoais fui resolver e não sei porque a minha ideia de colocar esse mocacinho coloquei gente mas o meu pé tá doendo tanto eu coloquei agora aqui pra vocês pra mostrar o look mas tá doendo tanto o meu dedo uma inscrita até perguntou né se era desconfortável mesmo porque ela tinha comprado que é lá da Shen esse mocacinho aqui que eu comprei é da Shen e eu falei olha o meu é bem desconfortável sim assim que eu comprei que eu experimentei tava ok dava pra usar mas assim pra você andar gente não dá ele machuca aqui na parte do dedo mesmo do dedão e do dedo midinho sabe nas duas pontas e não tem condição meu pé fica todo espremido dentro dele enfim mas deixa eu mostrar aqui o look pra vocês montei essa produção all black com essa calça eu comecei por ela porque eu queria utilizar ela ela é uma calça nova eu comprei ela na Renner recentemente e é uma tendência agora né 2023 muita gente tá usando essa pegada mais desbotada meio anos 2000 e gente eu simplesmente amei essa calça mostrei ela no vídeo de comprinhas e aí eu vim na produção all black com essa blusa que é lá da Shen que eu ainda não mandei ajeitar aqui que eu falei pra vocês que eu ia mandar colocar essa manga dela aqui mais pra cima né porque ela é aquela muscle né muscle eu ainda vou mandar na costureira mas tá dando pra usar mesmo ela estando um pouquinho grande aqui na parte de cima tá ok coloquei essa bolsa pra trazer um ponto de cor não ficar tudo muito preto porque eu também imaginei colocar a bolsa preta mas não ia ficar legal pensei em colocar um cinto gente mas eu tô tão assim um pouco enjoada de cinto que eu não consigo mais ver as produções com cinto eu acho que é de mim tá não o cinto pode usar sem medo e eu acho lindo maravilhoso mas eu acho que eu enjoei um pouco fui colocar o cinto não gostei coloquei um outro também não gostei eu falei ah não vou colocar aí o ponto dourado veio tanto nos acessórios como também no sapato né aí o cinto ele tinha uma fivela dourada e não tava gostando sabe tava dourado 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 enfim não tava não tava me sentindo muito bem por isso é a importância da gente se olhar no espelho né veste o look se olha no espelho vê se tá gostando se tiver vai com tudo que com certeza o look tá bom e gente deixa eu dar uma diquinha aqui que foi uma dúvida de uma seguidora lá do instagram e eu compartilhei nos stories também mas vou compartilhar pra vocês porque pode ser às vezes uma dúvida qual é o melhor acessório pra investir no inverno gente procura valorizar nos brincos tá quer comprar acessório vai nos brincos agora no inverno compra um brinco que chama um pouco mais de atenção esse meu aqui é mais delicado mas eu tava com outro no dia porque eu não encontrei não na verdade tá ali deixa eu mostrar é que eu tinha tirado ontem pra dormir e deixei no banheiro mas olha só eu tinha colocado essa argola aqui que ela é um pouco maior ela tem um detalhezinho ela é lá da não na verdade esse daqui eu comprei em lojinha de acessórios mesmo sabe no shopping que você encontra aquelas lojas de acessórios eu comprei ela lá e aí eu coloquei essa argola aqui que ela chama um pouco mais de atenção do que uma coisa pequenininha e coloquei esse mix de colar e aí ela me perguntou se era interessante colocar colar e tal e gente assim se você for utilizar uma caixa réu ou uma blusa como essa minha aqui que consegue aparecer o colar você pode vir fazer o mix de colar usar aqueles colares que são um pouco mais alongados tá pode trazer porque a gola alta quando a gente coloca um colar mais alongado que ele apareça fica muito bonito né a gente dá um destaque fora que alonga a silhueta traz esse V que a gola alta não tem que a gola alta ela corta a silhueta e achata a gente e aí quando a gente coloca um colar né como se desse essa sensação de estar com o decote em V mas como no inverno a gente usa muito o tricô né aquelas blusas que são mais grossas algumas são de lã né que é bem pesada o colar quase não vai aparecer ou ele vai se esconder ali por baixo da blusa ou ele vai ficar por cima ali brigando com o decote do tricô e não fica legal eu acho mais interessante você investir nos brincos tá dá valor aí aos brincos esquece um pouco dos colares nessa época do ano e deixa os colares que você tem ou que você quer investir usar com as cacharréis né com aquela blusa cacharré que é mais justinha ou com blusa como essa aqui que é mais sequinha e consegue aparecer o acessório falei demais agora vamos ver o look de hoje né o look que eu usei hoje agora sim vamos pro look de hoje sexta-feira hoje eu coloquei esse look aqui porque eu fui fazer exame de sangue então eu queria também aquele look sem pensar muito né gente ter moletom no guarda roupa é uma das melhores coisas principalmente agora no inverno que você só coloca ali ó o monocromático esse daqui meu é da Shein ah todas as referências que eu tiver de peças eu vou deixar o link aqui na descrição o que eu não tiver é porque é uma peça que eu já tenho há muito tempo enfim vocês já sabem né mas sempre que eu tiver link eu vou deixar aqui e aí gente você não precisa pensar muito que você só coloca o look aqui todo no monocromático coloca um tenis em branco pega uma bolsa ali que combina com o look pronto fim quer investir no moletom vai nos neutros pega aí todos os neutros que com certeza você vai utilizar muito ainda mais se você é uma pessoa que trabalha em casa como eu tá eu gosto muito dessa composição aqui que é fácil prático e confortável como eu falei pra vocês né coloquei com o bodyzinho aqui por baixo também aquele body lá da Shein porque quando eu levanto o braço né ó aparece e aí isso me incomoda ele é cropped eu tô buscando no site ver se eu encontro a blusa mesmo que é maior zona né tem até aqueles bolsos aqui algumas tem até capuz eu tô buscando a parte de cima da mesma cor da calça porque aí eu consigo revezar com essa daqui que é mais cropped mais curtinha gente no frio muito extremo isso aqui faz diferença tá agora esse não vai ser o único look do dia mais tarde eu vou sair vou pra uma pizzaria eu não sei se vai ser aqui em casa ou se vai ser fora mas eu vou colocar um lookinho e vou mostrar pra vocês também mas agora eu vou mostrar mais tarde quando eu tiver arrumada tá agora eu vou dar um organizado nas roupas porque eu já vesti tudo pra vocês e vou aparecer com o look de hoje à noite quem mais uma vez esqueceu de fazer o look na hora né de gravar na hora na hora que era pra eu gravar eu falei assim tenho que gravar o look tava pronta já vou filmar peguei o celular comecei a ver os comentários de vocês comecei a responder e aí o pessoal chegou não filmei eles foram embora eu esqueci de filmar mesmo depois né enfim coloquei o look novamente vou mostrar aqui pra vocês no final das contas a pizza foi aqui em casa a gente pediu uma pizza ficou por aqui mesmo porque tava friozinho e como tava friozinho eu coloquei essa cacharréu aqui que ela é bem quentinha eu mostrei no último vídeo de comprinhas ela é ótima e coloquei esse short eu pensei em colocar calça mas aí depois eu olhei assim não como eu tô em casa é mais quentinho aqui dentro vou colocar o short esse short de couro né pra ficar aí na pegada de inverno ele é lá da Rene maravilhoso e nos pés eu coloquei chinelo né porque eu tô em casa é aquele chinelão lá que eu já mostrei aqui também em alguns vídeos do canal mas gente quero fazer aqui um adeno sobre esse chinelo no início quando eu comprei ele não fazia barulho teve até uma seguidora lá no Instagram que perguntou se o meu fazia barulho quando andava sabe uns barulhos assim meio esquisitos ó não sei se vai dar pra ouvir acho que não vai dar pra ouvir não sei se dá pra ouvir enfim ela perguntou se o meu fazia barulho no início não fazia usava tranquilamente tudo ok mas parece que com o tempo ele vai afundando aqui no meio olha só ele vai afundando aqui no meio e realmente vai fazendo esses barulhos porque o pé entra em contato com a base e aí parece que sai e volta sai e volta e fica fazendo barulho sabe e o meu agora sim ele tá fazendo barulho me incomoda um pouco mas ainda assim tô usando né não sei se depois vai piorar ainda mais esse barulho aí de acessório eu coloquei só um brinquinho mesmo o meu relógio de sempre eu ia colocar um colarzinho mas eu acabei esquecendo nem coloquei aqui pra mostrar pra vocês também e foi isso gente uma produção bem básica no monocromático sem pensar muito né uma pizza em casa e hoje gente é sábado aqui tô filmando pra poder colocar esse vídeo hoje pra vocês e o look de hoje eu ia filmar mas hoje não teve look sabe aquele dia que eu tirei pra dar uma organizada na casa nos armários coloquei uma roupa de academia mesmo passei o dia com roupa de academia trabalhando nessa função casa e foi isso não teve look por isso que eu nem vou colocar pra vocês eu vesti o look de ontem pra mostrar tá então é isso meninas eu espero muito que vocês tenham gostado trouxe esse vídeo aqui porque eu sei que muitas de vocês adoram os looks da semana e essa semana foi uma semana bem tranquila foram looks mais neutros mais fáceis de pensar até porque não foi uma semana super planejada com muitas coisas pra fazer mas é isso coloca aqui nos comentários qual foi o look favorito de vocês qual faz mais parte aí do estilo de vocês qual vocês usariam eu espero muito que vocês tenham gostado um beijo e até o próximo vídeo tchau